Os lojistas da 44 costumam vender bastante numa tarde de quarta-feira Só que com a seleção em campo, ninguém por aqui abriu as portas Na verdade o comércio para no geral, todos os parceiros aqui fecham E o pessoal quer aproveitar, quer festar mesmo nesse momento de Copa do Mundo, Jogo do Brasil Nesta quarta-feira, o único movimento foi na frente do telão Ninguém queria perder nenhum lance Todo mundo tenso a cada passe Até que saiu o primeiro gol e tome chuva de cerveja Agora deu uma tranquilizada no finalzinho do primeiro tempo, Brasil ganhando Vamos torcer para o segundo tempo Brasil fechar com a vitória para a gente Os bares de Goiânia ficaram lotados durante o jogo Muita gente também se reuniu na Praça Cívica, onde foi montado outro telão Até o governador Zé Elito entrou no clima e pulou junto com todo mundo quando saiu o segundo gol A tensão continuou até o último minuto A expectativa era para o terceiro gol Não saiu Mas a vitória ficou de bom tamanho O Brasil se classificou para as oitavas de final E o torcedor, que deu uma pausa no trabalho em plena quarta-feira, ficou satisfeito O jogo da seleção foi interessante, principalmente baseado em onde essa seleção começou a ser construída Isso foi mais interessante, que era a seleção do Corinthians de alguns anos atrás